A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu por unanimidade encerrar a negociação para o uso experimental da vacina Covaxin aqui no Brasil. A decisão partiu da empresa farmacêutica indiana que não autorizou mais a empresa ser representada aqui no Brasil. Vale ressaltar que esse processo de compras da vacina Covaxin passou ali por uma decisão onde muitos alegaram o superfaturamento na compra do uso da vacina aqui no país. Quase dois anos depois do crime que vitimou o engenheiro Flávio Rodrigues, aconteceu durante essa semana a audiência de instrução, nos dias 27, 28 e 29. Nesse primeiro momento foram ouvidos testemunhas de defesa. Vale ressaltar que o caso que estava para acontecer em três dias vai iniciar novamente no mês de setembro. Uma notícia bastante relevante aqui no estado do Amazonas é a do adolescente de 12 anos Gabriel Lima que foi morto durante uma ação policial na última terça-feira no distrito do Cacau Pereira, região metropolitana de Manaus. Gabriel teria sido morto durante um confronto que a polícia teria entrado com bandidos naquela área. Vale ressaltar que nessa ação também o padraço de Gabriel, Danley, acabou sendo preso. O enterro do menino aconteceu na manhã desta quinta-feira, onde houve protestos da família. Danley também foi solto após uma decisão judicial. A família agora pede justiça sobre este caso. O ministro da Cidadania, João Roma, se pronunciou neste último dia 28, afirmando que o governo federal pretende aprovar uma medida provisória onde acontecerá a unificação de projetos sociais disponibilizados pelo governo federal à população, como Bolsa Família, projetos de aquisição de alimentos e também projetos de capacitação. A proposta é que esses projetos sejam aprovados até o mês de outubro, onde acontece a última parcela do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender novamente o voto impresso durante a live nesta última semana, que inclusive, excepcionalmente, dessa vez durou 2 horas e 49 minutos. Durante a live, houve a participação do ministro da Justiça e da Segurança Pública. Inclusive, vídeos foram mostrados onde os eleitores estariam ali mostrando indícios de fraudes que cometeram nas últimas eleições. Então é isso, galera. Para você ficar por dentro de todas as notícias que acontecem no dia a dia, é só você continuar acompanhando a programação da TV Acrítica ou se inscrever no nosso canal e, é claro, ativar o sininho. Valeu! Luiz Rodrigues, até a próxima!